Brasileiro do Amazonas acaba de ganhar o prêmio de melhor bailarino do mundo. O concurso foi em Moscou e é uma espécie de Oscar da dança. Marcelo Gomes é mais um talento que conseguiu vencer o preconceito e brilhar nos palcos internacionais. Como um outro brasileiro que virou astro na Inglaterra usando sapatilhas, que você vai conhecer agora. Um brasileiro que deixou o subúrbio do Rio para girar pelo mundo com a dança. Tiago Soares é primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, uma das companhias mais prestigiadas do planeta. Consegui, com certeza, com muito trabalho, com muita dedicação, mas também com a ajuda de pessoas importantes, pessoas que ajudam a nossa cultura, a cultura no Brasil. O dono dessas sapatilhas quer brilhar nos mesmos palcos, seguir os passos do ídolo de quem guarda uma foto. Eu fazia outras atividades, futebol, judô. Aí minha irmã entrou na dança, aí a professora dela pediu para eu entrar para ajudá-la, aí lá eu comecei a gostar e continuei. A gente é conivente, assim, de corpo e alma com o balé. Vamos embora? O rapaz de família simples vai todos os dias para a aula de balé. O outro rapaz hoje mora num bairro chique de Londres e vai todos os dias para os ensaios com a namorada, a argentina Marianela Nunes. Ela também é a primeira bailarina do Royal Ballet. É considerada uma das melhores em atividade no mundo. Para a crítica, os dois formam um par imbatível nos papéis românticos. Bem real é a correria do dia a dia. Acompanhar os elogios na imprensa. Atender pedidos de entrevista, agendar espetáculos. Comunicação em várias línguas. Espera, tu não conteste sem teléfono? Eu estou falando para ele que eu choro toda vez que eu vejo o Thiago. Quando vem ao Brasil, Thiago costuma visitar o lugar onde teve as primeiras lições de balé, como bolsista. A mulher está esticando esse pé, mano? A presença dele é sempre um acontecimento. A gente ama aquela amor, mas essa daqui é um presente que ele está me trazendo. Eles são como uma estrela lá em cima e a gente quer ser como eles, né? Eles ganham reverência e lágrimas. Eu sou uma mulher presença deles aqui, sabe? É muito importante para mim escutar deles, que são profissionais e que já venceram a minha vida, sabe? É muito interessante. Aqui, entre tantas meninas, está Lamine. Mais do que um bailarino profissional, ele quer fazer carreira fora do país, como o Thiago. Lamine mostra ao casal um trecho de O Lago dos Cismos. Com este número, ele vai tentar uma bolsa de estudos no exterior. O pai orgulhoso transporta de O Ressal. As correções são dicas preciosas. Tem certeza que ele vai ter oportunidade fora, tem talento, tem as proporções adequadas. Se movimenta como um príncipe, como um nobre, como um líder. E isso eu acho que é uma característica muito importante para um bailarino, né? Está entregue, está em bons caminhos. Lamine tem a sorte de contar com o apoio da família. No Brasil, para a maioria dos meninos, o balé traz um desafio duplo. Aprender movimentos precisos. E lidar com a discriminação. Esse é um projeto social só para bailarinos. 12 anos é a idade ideal para um menino começar os estudos na dança. É o início da adolescência, época de muita transformação. Nessa hora, eles ainda têm que enfrentar o preconceito. Na família e na escola. Quase toda a minha família tem preconceito. Na escola, não posso comentar muito, senão eu viro motivo de brincadeira. Esse preconceito é brasileiro. A dança está ligada diretamente à homossexualidade. Embora isso não seja real. Com a ajuda, eles aprendem a se impor. E a família enxerga no balé uma oportunidade. O mercado precisa de bailarinos homens, principalmente os brasileiros, que são muito bons. E não tem. Então tem muita mulher, muito boa, esperando os príncipes que nunca chegam. Só tem as princesas, né? Tiago é um príncipe que conquistou um lugar na mais alta corte do balé internacional. Encontrou uma princesa. E com ela se apresentou numa noite de gala do Teatro Municipal do Rio. É só um exemplo de que o país dos astros de chuteiras também produz grandes talentos das sapatilhas. Na próxima... Na próxima...